O programa a seguir não é recomendado para menores de catorze anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! 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 Domaguila! 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 Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega Domaguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega Domaguila. Metendo água que o passarinho bebe na goela pra suportar o calor e junto com você aqui na melhor rádio, na melhor web tv do Brasil, zzzzzzz e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais. Meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem a volta do rei da procrastinação, José Loyola Filho. E sua escudeira, Cláudia Betis, com as notícias que você não pode dormir sem saber. E nesse clima de feriadão, dia das crianças, vamos relembrar os desenhos que fizeram parte, marcaram nossa infância. Tem também os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso bom e velho Bodega Zap. Mr. Eibor, qual é o nosso número? DDD 89, 999927022. Valeuzaço, Mr. Eibor, eu não tava podendo falar teu nome, porque tu era candidato em outro local e podia dar ruim tanto pra nós como pra ti. Mas agora que tu tá de volta, seja bem-vindo, viu, meu querido? A locução, o roteiro, a seleção musical são meus e o Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Diasis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação, em Teresina, Paiauai, e vamos agora a nossa mensagem do dia de hoje. A Mensagem do Dia, com Ian José Silva. Um homem muito gordo chega a uma academia pra se matricular e pede logo o plano mais caro. Fazendo um esforço muito grande pra falar, ele diz É que eu quero cuidar da saúde. A atendente então diz Olha, o plano mais caro, ele cobre todos os benefícios. Se você quiser, você já pode entrar pra treinar agora. Os vestiários ficam logo ali na frente. E o gordinho diz Ah não, não vim aqui treinar. E a atendente, sem entender, pergunta Como assim? Não existe academia sem treino. Você não quer emagrecer? O cliente contrariado diz Sim, mas eu queria emagrecer Com aquele remédinho milagroso Que tá todo mundo usando Não é aqui que vocês aplicam ele? A atendente, morrendo de rir por dentro mas com a culpa também daquele tamanho, diz Não, moço, aqui não tem disso Quer dizer, alguns aqui dentro usam bomba mas aí já não é nossa responsabilidade O senhor ainda vai querer fazer a matrícula? Sim, ou? Mas ela tinha terminado de falar E o gordinho já tinha ido embora Numa velocidade inacreditável Moral da história O dinheiro compra o remédio Mas não compra a saúde Por isso, comece tomando a iniciativa hoje Essa é a minha mensagem Este é o meu recado aqui na minha Começando a nossa Budega do Maguila Que já está no ar Budega do Maguila Muito bem Começando a nossa parte musical Aqui na nossa Budega do Maguila Saudando você Que nos escuta em qualquer ponto Deste Brasilzão de modeus E lembrando que você pode participar aqui Do nosso programa Pelo Budega Zap Não mande mensagem Pro WhatsApp da sua rádio Porque senão não chega pra mim Mande pro número que a gente divulga aqui Durante o programa Qual é o nosso número, Mr. Ibaran? DDD 89 999927022 Exatamente 89 é o DDD 999927022 Uma gora de música Chegando Adelino Nascimento Baby Depois eu trago Chico Rezende Saudoso E ele canta pra gente Zoião Essa é boa E fechando a sequência É de Wilson Mas que frio faz Frio aqui só no ar-condicionado do estúdio Que lá fora Tá 40 graus da sombra Tem como aguentar um negócio desse? Não tem Mas enfim Três carimbadas Começando a parte musical da nossa bodega E você já sabe Aumenta o volume Tira tudo do meio Pra não bater em nada Manda mensagem pra amiga Pro amigo Até pro inimigo Dizendo que o nosso programa Tá no ar pra ele acompanhar também E vem junto com a gente E vem junto com a gente Baby Meu amor Como eu te amo Passo a noite sem dormir Pensando em ti Vem depressa Meu benzinho Eu te chamo Sem você A minha vida é tão ruim Porque eu te amo Porque eu te quero É você Meu amor Que eu sempre espero Teus cabelos são bonitos até demais Teu olhar não me deixe em paz Vem depressa meu benzinho por favor Quero sentir de perto o teu calor Vem depressa meu benzinho por favor Quero sentir de perto o teu calor Porque eu te amo Porque eu te quero É você Meu amor Que eu sempre espero Porque eu te amo Porque eu te quero É você Meu amor Que eu sempre espero Baby Meu amor Como eu te amo Passo a noite sem dormir Pensando em ti Vem depressa meu benzinho Eu te chamo Sem você A minha vida é tão ruim Porque eu te amo Porque eu te quero É você Meu amor Que eu sempre espero Porque eu te amo Porque eu te quero É você Meu amor Que eu sempre espero Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo O que já foi sucesso um dia A bodega do Maguila Desenterra pra você Sessão do Forro Chico Rezende Você me encontrou Que fez assim viver Com todo o seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu O que eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama E me diz que não me ama Se você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Tá bom demais Simbora Você me encontrou Que fez assim viver Com todo o seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu O que eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai Sonhão Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai Você quer matar papai Sonhão Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Eu sigo meu caminho Mas não suporto a minha dor Você quer matar papai Sonhão Você quer me destruir Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai Você quer matar papai Sonhão Você quer me destruir Você quer me destruir Você quer me destruir Você quer me destruir A noite vem descendo Com a escuridão A deslizar Mas que frio dá Mas que frio dá Bastaria um beijinho Um olhar e seu carinho Para o frio então se afastar O que é a vida Sem seu amor Sem seu calor Que estou sempre a esperar E chega o vento Um vento frio Mas não consegue esfriar Meu coração Pois vive sempre a queimar Por que adorar Bastaria um beijinho Um olhar e seu carinho Para o frio então se afastar O inferno vem chegando E o sol não faz surgir Tu não estás aqui Tu não estás aqui A noite vem descendo Com a escuridão A deslizar Mas que frio dá Mas que frio dá Bastaria um beijinho Um olhar e seu carinho Para o frio então se afastar O que é a vida Sem seu amor Sem seu amor Sem seu calor E estou sempre a esperar E chega o vento Um vento frio Mas não consegue esfriar Meu coração Pois vive sempre a queimar O que é a vida O que é a vida É de Wilson Mas que frio faz Antes eu toquei Chico Rezende Zoião E abri na sequência Adelino Nascimento Baby É a nossa bodega do Maguila Sempre com o melhor da música E você pode participar também Do nosso programa Deixando sua parcela De contribuição Pelo nosso Buda Gazap Qual é nosso número? DDD 89 999 92 70 22 Obrigado E agora meus amigos É hora dele E o rei da procrastinação Estava sumido Mas agora está de volta Ele e sua fiel escudeira Cláudia Betis Vão trazer aí as notícias Que você não pode dormir Sem saber Notícias que realmente Vão mudar o seu dia Então aumente o volume Que está chegando José Loyola Filho O rei da procrastinação Na sua bodega do Maguila José Loyola Filho Uma história de horror Muito jabá para você Mensagens pessimistas E desinformação José Loyola Filho José Loyola Filho O rei da procrastinação O rei da procrastinação José Loyola Filho Alô, alô, alô Brasil, 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 Brasil Brasil, Brasil, Brasil Alô, alô Mundo, mundo, mundo Estamos começando Mais um programa José Loyola Filho É muito bom estar com você Em mais um dia Com a glória E acelera para a derrota E nós já estamos aqui Com o programa cheio De coisa boa Cheio de positividade Porque a gente recebe A gente recebe Tudo que vem de bom Para a gente Eu recebo Você recebe? Receba Você recebe? Receba Então receba Mesmo que vem de ruim Porque tudo que vem de ruim É para a gente melhorar E no fim das contas Você vai papocar o foguete Em cima da casa do Rio Estourar aquele refrigerante Espocabucho vencido E no fim das contas Você vai ouvir isso aqui Parabéns Viu? Você é o imbecinho E junto nós vamos fazer Gol, alô, alô Laços de felicidade Que felicidade Vamos cantar É gol, alô, alô O meu time é a alegria Da cidade O dia feliz Que dia feliz O dia feliz Que dia feliz O programa José Layola Filho que já está começando E eu estou aqui com ela A repórter mais capacitada De tudo o Brasil Quem é Maju Coutinho Perto dela Quem é Leilane Noibart perto dela, quem é a Ana Paula Arosa, ou quer dizer Ana Paula Padrão, perto de Claudinha, Cláudia Betis cadê você minha filha? Cláudia Betis Oi Zé Loiola, oi a todos que estão acompanhando o nosso programa, hoje tem bastante notícias para falarmos a todos vocês então fiquem aí acompanhando a gente, porque é muito pipô exatamente Claudinha, e nós já vamos começar com uma notícia um verdadeiro bafolê bafolê você vai ver, vai ouvir agora o que aconteceu, uma senhora que estava na calçada de casa, foi abordada por dois homens em cima de uma moto o que será que aconteceu? Conta essa história aí pra gente Claudinha isso mesmo Zé Loiola, esse caso chocante aconteceu na última sexta-feira na cidade de Santa Sandra Rosa Madalena, interior de Goiás, uma senhora de 65 anos que aproveitava o solzinho do fim de tarde na calçada da casa foi surpreendida por dois jovens e uma moto eles perguntaram a senhora onde ficava a farmácia mais próxima ela deu a direção e os dois saíram, minutos depois a senhorinha pegou no sono e aí ocorreu toda a ação um cachorro de rua chegou perto dela e deixou um presentinho marrom em cima do chinelo da senhora enquanto ele estava cochilando Zé Loiola o caso foi flagrado pelas câmeras de segurança e o animal foi detido pela equipe do canil municipal mas já foi solto após a sociedade protetora dos animais pagar a fiança ô Claudinha, você gosta de cachorro? você gosta de criar cachorro? você gosta mais de gato? ah Zé Loiola, eu prefiro mais os gatinhos os gatinhos meio que ficam na mais tranquilidade são mais piludos enfim, são mais carinhosos enfim, eu prefiro gato pois somos dois eu também gosto das gatinhas eu gosto é da chaninha agora Claudinha, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícia mais notícias que você não pode dormir sem saber aqui no programa Zé Loiola aguenta aí que a gente volta já A Bodega do Maguila volta já Bodega do Maguila Anuncia na Bodega na Bodega do Maguila é melhor que investir em rede social pra ninguém ver ponha o seu produto aqui na Bodega do Maguila para todo mundo ouvir na Bodega do Maguila agora falando sério anuncie com a gente acesse bodegadomaguila.com.br barra anuncie aqui e faça um bom negócio Salações, digníssimos pronto para derrotar o Império com estilo? então use a Rebeldia com Rebelwear a loja de camisetas do Star Wars do canal Esquadrão Rebelde venha conferir nossos modelos mais incríveis de toda a Orla do Exterior e utilize o cupom RADIOMETRO4 para obter um desconto exclusivo acesse reserva.inc.com.br e que a força esteja com você Opa, tudo bem? aqui fala em Anjos da Silva você já deve ter ouvido esta frase inúmeras vezes quem não é visto não é lembrado e é verdade mas tão importante quanto ser visto é ser ouvido e para ser ouvido é preciso ter uma voz única que venha de encontro ao que você quer anunciar então que tal me deixar ser a voz da sua propaganda? olha eu faço locuções em estilo jovem padrão animado caricato até de igual paródia e o melhor por um preço que não fica salgado para você aí você pensa ah esse cara aí está blefando duvido que ele faça tudo isso e eu digo nossos demonstrativos estão lá no site ianjosesilva.com.br pode ir lá e ouvir e se você quiser fazer seu orçamento só nos chamar no zap 89-999-92-7022 não esqueça o sucesso de um comercial depende da voz que o anuncia e sempre que precisar conte com a gente já acessou o site do pior programa do rádio hoje? ainda não? pois acesse e não erre bodegadomaguila.com.br o pior programa do rádio está de volta bodegadomaguila José Loiola filho epa opa estamos de volta com o programa José Loiola filho um programa cheio de positividade cheio de coisa boa você recebe e eu recebo então receba receba eu recebo também e recebo muito bem principalmente se for o dinheiro dos merchan agora Claudinha Claudinha você está aí Claudinha? estou sim Zé Loiola qual é a próxima? olha a notícia bomba bomba candidato perde a eleição porque resolveu votar no adversário e perdeu só por um voto de diferença como é que foi essa história aí Claudinha? exatamente Zé Loiola a situação inusitada aconteceu na cidade de Fordlândia do Oeste no setor do Acre a disputa estava entre os candidatos Zezinho Pé de Cotoco da UDN e Bianor do Mercadinho da Arena a campanha foi marcada por muita pancadaria de ambos os lados derramamento de santinhos e pesquisas manipuladas mas a surpresa maior veio no dia da eleição logo depois da apuração descobriram que o total de votos da pequena cidade de 701 habitantes deu 351 a 350 para o Bianor do Mercadinho que vai ser o novo prefeito no discurso de derrota o candidato Pé de Cotoco da UDN não segurava o choro e confessou que o voto da vitória do adversário acabou sendo dele porque ele achava que estava tudo ganho para ele então deu um voto de caridade para o oponente e acabou comendo poeira Zé Loiola seu nareba seu nareba seu nareba Claudinha Claudinha eu vou dizer só por um voto só por um voto esse candidato aí perdeu ô Claudinha Claudinha se eu fosse candidato Claudinha você votava em mim Claudinha votava sim votava sim até fazia campanha para ti seu nareba daquele jeitinho ô Claudinha diga seu nareba se o Zé Loiola se o Zé Loiola fosse candidato você votava nele Claudinha também votava nele Zé Loiola até porque ia ter muita música muita música em seus comícios ô Claudinha se você se você fosse candidato você votava em você mesmo Claudinha mas é claro votava em mim mesmo não fazia igual o candidato aí que acabou votando em outro candidato se Dom Pedro primeiro fosse candidato você votava nele Claudinha é sem comentários pois eu não votava era em ninguém Claudinha eu pagava era só os 3500 ninguém nesse mundo presta pra ser candidato ô ba proveiro ô meu parambu o que? seu nareba ô tá aí a grande opinião do seu nareba pois é Claudinha já não temos mais tempo ô chegamos ao final de mais um programa Zé Loiola, filho Se despede aí, Claudinha Valeu, meu querido Zé Loiola, valeu a todos E até o próximo programa Ô, Claudinha, eu tô notando que sua voz tá mais grossa É feito do ozempique, é, Claudinha? Ah, Zé Loiola É um pouquinho de gripe, sabe? É um pouquinho gripadinho, enfim Daqui a pouquinho a voz retorna É, eu tô rindo aí, você tá com a cara toda Enchada, tá com o cabeção que Rish, pelo amor de Deus É o ozempique mesmo Muito bem, pessoal, vamos fechando por aqui Mais um programa Zé Loiola, filho Mas não fique triste, porque em breve a gente tá de volta Com muito mais notícia que você não pode dormir Sem saber Até o próximo sábado, ou domingo Ou segunda, ou terça, ou quarta Ou quinta, ou sexta Até a próxima Claudinha, me passa aí a receita aí do teu médico do ozempique, Claudinha Tá bom, vou te passar a gorinha, tá? Obrigado, Claudinha Zé Loiola, filho Bodega do Maguila Três dicas para viver melhor Tomar banho gelado Comer de frente pra parede E ouvir a Bodega do Maguila Bodega do Maguila Tá aí, você ouviu José Loiola, filho Rei da procrastinação E agora, meus amigos, é hora de abraços Pra gente que se liga na gente Em todo o Brasil E além também Aquele abraço Deixa eu mandar um abraço Às mais de 250 rádios Que transmitem o nosso programa No Brasil E em mais quatro países Eu quero você Participando comigo Me diga Por qual rádio você tá ouvindo a gente Qual a sociedade Que a gente quer saber, né? Estamos em todo o Brasil Mas o povo participa pouco Eu quero mais participação Aqui na nossa Bodega Verde Guerra E o nosso zap Pra você mandar mensagem É este aqui DDD 89 999 92 70 22 Exatamente Deixa eu mandar um abraço Aqui ao pessoal Da Shockwave Radio Da Rádio Metró Galera também Lá de Pentecoste Ceará Da nossa FM 98,7 Estávamos fora do ar Por conta do maledeto Horário eleitoral Mas graças a Deus Lá não tem segundo turno E a gente já tá de volta aí Nas ondas da 98,7 Um abraço também A galera de Pelotas Rio Grande do Sul Da Rádio Fragata Web Alvarenga Minas Gerais Da Rádio Floresta FM 104,9 Galera também De Laguna Carapã Mato Grosso do Sul Da Interativa FM Dourados Mato Grosso do Sul Também da Gideões Do Canaã FM Galera da VSFM Lá de Serrinha dos Pintos No Rio Grande do Norte Aquele abraço Pessoal também De Passagem Franca Maranhão Da Inhumas FM 87,9 O Tinga na Bahia Galera da Rádio Lagoa Bonita Web Aquele abraço Pessoal também De Rio de Contas Da Rádio Nativa Alô de Jauma Pessoal também De Belém do Piauí Rádio Alecrim Online Rádio Aventura Regional Alô Teodózio Aquele abraço Pessoal também De Cariacica Espírito Santo Da Moshuara FM 87,5 Pessoal também De Penápolis São Paulo Alô Regis Toda a equipe Da Princesa FM 107,9 Aquele abraço Viçosa do Ceará Também galera Da Rádio Neném Sati Frei Miguelinho Pernambuco Pessoal da Rádio Olho D'Água FM 104,9 Caiçara Na Paraíba Galera da Cidade Marquesa FM Aquele abraço Fagundes Também pessoal Da Bodopita FM Campo Formoso Na Bahia Da Rádio Cisal Aquiraz Ceará Da Rádio Soleste FM 104,9 Penências Rio Grande do Norte Uberlândia Minas Gerais Belo Horizonte Também Monte Sião Em Minas Gerais Junto com a gente Daqui a pouco eu mando mais abraços Porque agora é hora dos áudios Que estão chegando pelo 8,9 9,9 9,9 9,2 70,22 Nossa amiga Cícera Participando aqui do nosso programa Direto lá de Matriz Do Camaragib Em Alagoas Fala Cícera Bom dia Maguila Bom dia, boa tarde Bom dia ouvinte da Camaragib FM 87,9 Maguila Eu quero a música de Nelson Nede Deus abençoe as crianças Preço para todas as crianças Do Brasil E do mundo inteiro Sou eu Maguila A Cícera da Rua Belém Brasília De Matriz De Camaragib Em Alagoas Deus abençoe o seu programa E um ótimo final de semana Para você Amém minha querida Amém Dia 12 agora é dia das crianças Vou tocar a sua música Essa eu vou deixar especialmente Lá no final do programa Porque já que nós estamos Nesse clima de dia das crianças Eu separei aqui Uma sequência Só de músicas Que as crianças de cada década Ouviram a exaustão As crianças dos anos 70 Devem lembrar dessa daqui Frenéticas Feijão Maravilha As dos anos 80 Vão lembrar dessa daqui Do Robertinho do Recife O elefante Nananana E as dos anos 90 Como os anos 90 Eram terra sem lei Eu vou trazer essa daqui Do saudoso Renato Fechini A versão dele De O Telefone Chora Então essas três carimbadas Em mais uma sequência de ouro Aqui na sua bodega do Maguila E você pode participar também Manda tua mensagem Eu tô aguardando 89 é o DDD 99992 7022 Já que eu volto 10 entre 10 brasileiros Preferem feijão Esse sabor Vem Brasil Verdadeiro Fator de união Da família Esse sabor De aventura Famoso Pretão Maravilha Faz mais feliz A mamãe O papai O filhinho E a filha 10 entre 10 brasileiros Elegem Feijão Puro com pão Com arroz Com farinha Ou com macarrão 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 E nessas horas Esquecem Dos seus preconceitos Gritam que esse crioulo É um velho amigo do peito Feijão Tem gosto de festa É melhor É melhor e mal não faz É melhor e mal não faz Ordem Hoje Sempre Feijão 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 O preto que satisfaz 10 entre 10 brasileiros 10 entre 10 brasileiros Preferem feijão Esse sabor Vem Brasil Verdadeiro Fator de união Da família Esse sabor De aventura Famoso Pretão Maravilha Faz mais feliz A mamãe O papai O filhinho E a filha 10 entre 10 brasileiros Elegem Feijão Puro com pão Com arroz Com farinha Ou com macarrão 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 E nessas horas Esquecem Dos seus preconceitos Gritam que esse crioulo É um velho amigo do peito Feijão Tem gosto de festa É melhor e mal não faz Ontem Hoje Sempre Feijão 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 O preto que satisfaz Feijão Tem gosto de festa Tem gosto de festa Feijão 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 Você está na bodega do Maguila Um programa para velhos de todas as idades Feijão 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 Como criança que vai viajar Acordei cedo e vi você sonhar Uma ciranda doce pelo ar E a natureza foi se balançar A fantasia que faz deludar E foi onde se andei sem pensar É uma doidice que essa dança dá De que país vem esse carnaval Se o oriente nasce em meu quintal E um sol mais quente brilha muito mais E um grupo quente que alegria traz O papa que fica até meu casar Do povo belga que eu mandei buscar Essa guitarra grita muito mais Essa guitarra grita muito mais Um elefante brilha muito mais Se uma menina vai correndo atrás Isso que eu fiz por te fazer feliz Isso que eu fiz por te fazer chorar Será difícil alguém pronunciar Na melodia que essa letra dá Na faladela literária Na faladela literária Se a natureza não me abandonar No meu reinado você reinará Tava dormindo no canal real 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 Com a criança que vai viajar As músicas que ninguém tem coragem de tocar A bodega toca Alô, quer falar com quem? Alô, quem está falando? Perguntei primeiro Ih, rapaz, lá vem aquele menino de novo Chame sua mãe, rapaz Menino, chame sua mãe Diga que ela atenda Eu quero lhe falar Minha mãe está ocupada no quarto Desde ontem, não sai nem pra beber água Não sei fazer o que, né? Diga que o macho dela está no telefone Que é pra não demorar Macho dela, é? Então você, coxa Ela tá com cara bonitão Com mais honra lá no quarto Diga que esse cara é barão Se tem carro importado E se tem condição Parão é brincadeira Esse cara toda vez que vem aqui é videogame, autorama É tudo que eu tenho direito Menino, chama essa miséria Que eu tô me retando Ou vou picar lá, mão Você fica bom em ninguém Se eu for no interrogatório No telefone Eu espero que ela não vem falar E esse moleque escroto E fica querendo me sacanear No telefone Eu espero que ela não vem falar E esse moleque escroto Quer me sacanear Menino, chame sua mãe Ou lhe dou desconto Que é pra você gastar Desconto? Desconto eu faço de camisinha Brincando de médico com sua irmã Só chamo por cem, senhor pai Esse menino acaba enricando Vendendo a própria mãe Não vê que isso é pecado, rapaz Pecado é procurar essa dica Com a mãe do enano Que foi da sua, eu queria ver No telefone Eu imploro E ela não vem Falar E esse moleque escroto Fica querendo me sacanear No telefone Oi, broro E ela não vem Falar E esse moleque escroto Quer me sacanear Menino Rapaz Criança de sua idade Se for fome é com chiclete, rapaz Com bombom Tá querendo abrir o comércio, sacana Oh, quero ficar rico Em dois meses Oh, meu pai No telefone Oh, imploro E ela não vem Falar E esse moleque escroto Fica querendo me sacanear Do telefone Oh, imploro E ela não vem Falar E esse moleque escroto Quer me sacanear Bora, rapaz Bote preço Bote preço Oh, dou 50 Só quero sim Oh, dou 70 Sim Tá bom, ladrão Chame sua mãe que eu dou 100 Mãe, telefone pra você Alô, amor? É você? Valô, via Que você manda esse trombadinho Minha parte Eu quero em dinheiro Tá aí, rapaz Saudoso Renato Fechini O telefone chora Antes eu toquei Robertinho do Recife O elefante E frenéticas Feijão maravilha Quantas crianças Comeram feijão à força Tendo que ouvir esta música É um método de tortura de Guantanamo Mas que o povo lembra até hoje com carinho E fez parte da infância de muita gente Agora meus amigos, minhas amigas Eu vou de intervalo É o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso Na volta Ainda nesse clima de dia das crianças Eu vou falar Dos dezinhos Que fizeram parte, sim Da nossa infância Das séries Dos filmes, né Dos tokusatsus e afins Vou falar disso já já Refrescar a nossa memória Vou tocar mais música também E ter muito mais coisa até o fim do programa Então nem saia de sintonia É só dois minutinhos E já que eu to de volta com vocês Sai daí não, viu? A BODEGA DO MAGUILA VOLTA JÁ BODEGA DO MAGUILA Salações digníssimas Pronto pra derrotar o Império com estilo? Então use a Rebeldia com o Rebelwear A loja de camisetas do Star Wars Do canal Esquadrão Rebeldo Venham conferir nossos modelos mais incríveis De toda a hora do exterior E utilize o cupom RADIOMETRA4 Para obter um desconto exclusivo Acesse Reserva.inc barra Rebelwear E que a força esteja com você Opa, tudo bem? Aqui fala em Anjos da Silva Você já deve ter ouvido esta frase inúmeras vezes Quem não é visto não é lembrado E é verdade Mas tão importante quanto ser visto É ser ouvido E pra ser ouvido É preciso ter uma voz única Que venha de encontro ao que você quer anunciar Então Que tal me deixar ser a voz da sua propaganda? Olha Eu faço locuções em estilo jovem Padrão Animado Caricato Até de igual paródia E o melhor Por um preço que não fica salgado pra você É Aí você pensa Ah, esse cara aí tá blefando Duvido que ele faça tudo isso E eu digo Nossos demonstrativos estão lá no site IanJosesilva.com.br Pode ir lá e ouvir E se você quiser fazer seu orçamento Só nos chamar no zap 89-999-92-7022 Não esqueça O sucesso de um comercial Depende da voz que o anuncia E sempre que precisar Conte com a gente Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre Bodegadomaguila.com.br Anuncia na bodega Na bodega do Maguila É melhor que investir Em rede social pra ninguém ver Põe o seu produto aqui Na bodega do Maguila Para todo mundo ouvir Na bodega do Maguila Agora, falando sério Anuncia com a gente Acesse Budegadomaguila.com.br Barra anuncia aqui E faça um bom negócio O pior programa do rádio Está de volta Budega do Maguila E estamos de volta Aqui na minha Nação Na nossa Budega do Maguila Pra 26 estados Também mais 4 países E a garganta Está em frangalhos Mas mesmo assim Vamos seguindo Porque nós temos um programa Pra fazer E eu agradeço você sempre Pela audiência Pela sua companhia Vamos agora de mais abraços Pra gente que se liga na gente Em todo o Brasil E além também Aquele abraço É rapaz Quem acessar O nosso Instagram Arroba Budega do Maguila Budega com o U de Uva Inclusive Segui a gente Vai ver lá Que eu postei uma foto Cara Eu até agora Estou com as pernas bambas Eu conheci Moção de perto Tu tem noção Que é uma coisa dessa? Ele veio fazer um show Aqui na minha cidade Cara Eu não sei Por qual milagre Eu fiquei bem Entre os primeiros Na fila Pra tirar foto com ele E eu cheguei lá Todo emocionado Troquei a letra Entreguei um cartãozinho Pra ele Vamos ver se ele veio Nosso trabalho Vai que dá certo Mas Tá lá nossa foto com o Moção Dê lá uma curtidinha Lá no nosso Instagram Aproveita e segue a gente Arroba Budega do Maguila Faz que nem A Ediane Underline 064 Rádio Barra Web Murilo Augusto Bruno Jacob Meu irmãozinho De Teresina Piauí Pessoal lá da rádio Vocal Hits De Guarujá Em São Paulo Diego Marim Abraão Mr. Eiborra também Curtiu a foto Valeu Mr. Eiborra Belém 90 Diego Silva Enfim Siga a gente lá No nosso Instagram Arroba Budega do Maguila Que a gente menciona Seu nome aqui no ar E tem mais áudio Sim Áudio chegando Pelo 899992 7022 Nossa amiga Márcia Lá de Pentecoste Ceará Ouvindo a gente Pela nossa FM Fala Márcia Boa tarde Bom dia Boa tarde Boa noite Quem fala é Márcia De Pentecoste Ceará Gostaria de ouvir Roberta Miranda Sol da minha vida Boa pedida Ofereço essa linda música Pra Tia Nieta Minha amiga Alô Nieta Mulher valente Forte Corajosa É vera É vera Ofereço também pra você Maguila Obrigado E também pra todos Seus ouvintes Tá bom E todos que estão Na escuta Também pra minha filha Ali em Paraipaba Vitória Minha netinha Eloísa Um cheiro no coração Maguila Valeu minha querida Você falou aí da Nieta Ela protestou Porque a gente tinha saído do ar É sinal de que nós estamos Bem prestigiados Mas foi temporário Estamos de volta já aqui Pelas ondas da 98,7 E também por mais De 250 rádios Em todo o Brasil Seu pedido minha querida É uma ordem Eu vou tocar sua música Já já Mas antes Já que estamos nesse clima De dia das crianças Pra muitas crianças Especialmente dos anos 80 90 e 2000 O maior entretenimento Fora brincar na rua Era ver televisão Eu que sou de 2000 pra frente Já não tenho mais Tanta lembrança assim De Rede Manchete De Eliana e Companhia De Mariane Maravilha O de Assis que é mais velho Ele é do tempo O de Assis Qual o primeiro desenho Que tu lembra de ter visto na TV? Caverna do Dragão Olha aí rapaz Na época do show da Xuxa Que beleza Ainda passava Caverna do Dragão Quando era pequeno Mas era só as reprises Mas naquela época Que tinha TV Globinho TV Xuxa Bom Dia e Companhia O Clube da Criança Da Rede Manchete Até aqueles programinhas Da Dani Pink Da Rede Vida Tinham bons desenhos E eram tão bons Que viviam repetindo os episódios E a gente assistia do mesmo jeito Não era não? Tinha o que? Pica-Pau Tom e Jerry Aventuras de Mickey e Donald X-Men Evolution Super Choque Liga da Justiça Rantaro Quem lembra de Rantaro? Rantaro passava De meio dia Na Globo Quando não tinha jornal local Eles botavam Rantaro Pra passar no festival de desenhos Era bom Eu com 5, 6 anos Me entretia assistindo O dia todinho Era bom Os desenhos da cultura Também Castelo Rá-Tim-Bum Os mais antigos Vão lembrar Da Rede Manchete Dos Tokusatsu Jaspion Maldito Jaspion Maldito Satangose Também Giban Changeman Spilvan Deixa eu ver quem mais aqui Shurato Cavaleiros do Zodíaco Dragon Ball Só desenho pedra Cara Hoje em dia O que o pessoal vê Em internet? Não tem mais Acho que esses desenhos Tá tudo espalhado Porque agora nessa onda Do streaming Você tem que assinar Cada streaming Pra ver um conteúdo diferente Aí nem compensa E aí nossas crianças Ficam expostas aqui Ah sim bicho Desenho É uma mensagem Que se passa pra criança E não necessariamente Essa mensagem se transmite Através da dualidade Entre o bem e o mal E a liçãozinha de moral No final do desenho A criança Ela não é um bicho burro Como a gente pensa Tem muita criança Mais inteligente Do que muito adulto E é justamente O bom desenho O bom conteúdo O bom livro A boa música A boa palavra Que é ensinada A essa criança Que vai fazer ela Ser um adulto Mais consciente Mais preparado No futuro Tanto se falou Que a criança Era o futuro da nação Há 20, 30 anos atrás E nós botamos Nossas crianças Nos anos 90 Pra dançar A boquinha da garrafa E hoje As crianças Estão expostas a que? Um cara Com a cabeça Saindo da privada Boneco assustador No Youtube Com conotação De coisa errada O que é que nós vamos fazer Com esse mundão nosso De meu Deus Outra coisa Que eu esqueci de falar Também Rapaz Muita gente Não admite Que marcou Mas marcou Chaves e Chapolin Mais de 40 anos Passando no SBT Os mesmos episódios E a gente ri Da mesma forma Passou inclusive Um tempo fora do ar Agora vai voltar Chaves e Chapolin De volta aí Ao SBT Tudo tá voltando A normalidade Né, Jaciz? O Chaves já voltou O Twitter voltou Daqui a pouco Volta a promoção Do Tazo Né? Do Salgadinho Tomara E é isso, né? O tempo vai passando A gente vai evoluindo Amadurecendo Mas sempre com o coração De criança Que é isso que a gente Tem que ter Alegria no coração Deixar as mágoas pra lá Deixar as coisas ruins Pra lá E ter sempre Um pouco de esperança E um pouco de criança No nosso coração E na nossa mente Mas enfim Vamos deixar de enrolação Vamos de música Porque música é o que o povo Gosta de ouvir E eu vou trazer o pedido Da nossa amiga Márcia Pediu Roberto Miranda Sol da minha vida E depois Betty Guzzo Carregado de amor Duas carimbadas Direto da vitro A linha do Maguila E daqui a pouco Eu volto pra passar a régua E fechar a bancada Há momentos Que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão De toda em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou deste amor Somente uma vez Sol da minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor é ferida Desco misto paz A saudade mata A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha solidão Sabe Sabe como anda Vida se me ajuda Se me ajuda Pra que a dor é ferida Pra que a dor é ferida É paixão ou é loucura? Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura? Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura Palavra-chave premiada Anote agora a palavra-chave do mês Ventilador Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89-999-27022 E concorra Ao Pix de 50 reais O sorteio será na última bodega deste mês Participe Bodega Ele chegou Na boca da madrugada Passou a noite na estrada Guiando seu coração Parou, gritou, cozinou Saudade dele é tamanha E quando a gente se assina Ele vai viajar Então eu corro Abro a porta Quase terminou A roupa transparente Ali mesmo na rua Me penduro nele E expando a solidão Então se uma vez A gente entra na boleia Um velho costume É uma nova ideia A gente faz amor No caminhão No caminhão Ele partiu E eu fiquei chorando Sorrindo e acenando No seu retrovisor Ele gritou Ele gritou De novo Acenou Dizendo adeus Com a mão Levando o seu caminhão Carregando de amor Então eu corro Abro a porta Quase seminou A roupa transparente Ali mesmo na rua Me penduro nele E expando a solidão Então de uma vez A gente entra na boleia Um velho costume É uma nova ideia E a gente faz amor No caminhão No caminhão Parou E todos Nossa A saudade dele é tamanha E quando a gente se assanha Ele vai viajar Então eu corro Abro a porta Quase seminou A roupa transparente Ali mesmo na rua Me penduro nele E expando a solidão Então de uma vez A gente entra na boleia Um velho costume É uma nova ideia A gente faz amor No caminhão No caminhão No caminhão No caminhão No caminhão Bete Guzzo Carregado de amor Essa gente desenterrou Das catacumbas Aqui da discoteca da Verona Hein bicho Antes eu toquei Roberta Miranda Sol da minha vida Pedido da Márcia Lá de Pentecoste Ceará Pois é meus amigos Já não temos mais tempo Pra nada Finalizando A nossa bodega Do Maguila de hoje Mil desculpas Pela garganta Que não está 100% Mas a gente fez Da melhor forma Espero que você tenha gostado Se você não gostou Indica pro teu inimigo Pro teu patrão Pra aquela pessoa Que você não gosta Diz assim Tem um programa Que está passando Lá na rádio Chama Budega do Maguila É a tua cara Aí tu diz o dia Horário certinho pra ele Que aí dá certo Tá bom? E semana que vem Eu estou aqui de volta Nesse mesmo bate horário Nesse mesmo bate canal Com mais uma etapa Do quem quer ser o endividado E eu espero contar Com a sua audiência E a sua participação Antes da gente ir embora O nosso jabá Redes sociais Instagram IanJose Silva Locutor Tem também o Instagram Do nosso programa Arroba Budega do Maguila Budega com U de uva E o nosso site Budega do Maguila .com.br Pra fechar com chave de ouro Cícera Não esqueci do teu pedido Tá bom? Esse aqui vai encerrar Com chave de ouro A nossa Budega do Maguila De hoje Nelson Ed Saudoso Pequeno no tamanho Mais gigante no talento Deus abençoe as crianças E esse é o nosso desejo Que Deus abençoe Não só as crianças Mas todo o Brasil E a cabeça dos nossos governantes Futuros Que a gente está precisando Tá certo? E nos vemos semana que vem Se Deus quiser E o dono dessa rádio Permitir A você Eu deixo Meu forte abraço E até o programa que vem Porque eu vou me embora Valeu galera Cuidem-se Em cada rostinho tão lindo De uma criança brincar Nos parques da minha cidade No pátio de um grupo escolar Eu vejo a expressão de alegria Que me faz sentir tão feliz São meus irmãozinhos São brasileirinhos Crescendo com o meu país Deus abençoe as crianças As crianças do Brasil Pra que elas tragam ao mundo Um amor que jamais existir Deus abençoe as crianças Deus abençoe as crianças E a juventude também Um sol de esperança No mundo surgiu Raiou a juventude do Brasil E cada criança que eu vejo Desperta ao meu lado infantil E eu vou rabiscar E eu vou rabiscar nas paredes Que eu também amo o Brasil Crianças que brincam de roda Em volta de todo o país São meus irmãozinhos São meus irmãozinhos E eu vou rabiscar nas paredes 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 Obrigado.